E aí galera, tudo certinho? Geralmente a gente não consegue esse tipo de privilégio, olha aqui ó Vestiário do Visitante na Vila Capanema A gente vai entrando Olha só a organização, olha só, o uniforme dos jogadores do Cascavel Tudo certinho, a camisa, chinelo também padronizado Olha só que legal, bacana né? Olha aqui ó Aqui a parte dos chuveiros Aqui o assessor do Cascavel, o Felipe, tudo bem Felipe? Tudo bem, certinho? Tudo certinho, chegando daqui a pouquinho Daqui a pouquinho, o pessoal sai do hotel aí por volta das 15h para 6h 6h10, 6h20, mais um dia aqui no estádio E essa organização que você está vendo aqui a gente deve é o Marcelinho Marcelo, né? Marcelo já é da casa, trabalha no Atlético durante muito tempo, né Marcelo? Muito tempo, trabalhamos ali, agora estamos aqui no UFC Cascavel Legal, apresenta o Marcelo Bom Marcão, nosso fisioterapeuta Bom Marcão, você já está preparado para receber os atletas já? Só aguardando para conquistar os 3 pontos É isso aí, a derrota para o Curitiba na abertura do campeonato Depois duas vitórias seguidas Ou seja, mais um resultado positivo hoje Coloca o time aí em uma condição muito boa, né Felipe? É, segundo o que o Marcelo tem passado para a gente E vai consolidando uma equipe que ainda está em formação dentro do campeonato, né Crispim? Então a gente conta muito com esse jogo, com essa vitória, né? Para dar seguimento positivo dentro da competição Legal Felipe, obrigado aí Nada mesmo, até mais Torçou pela gente aí Olha aqui, com exclusividade, o vestiário do Cascavel aqui na Vila Capanela Beleza? É isso aí Transamérica 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 Transamérica